Que quadro Vou colocar você no outubre Olha aí, olha aí Fizou Bahia, é você agora Você que vai comandar É você Bahia, agora Com você Bora Bahia Muito sol Olha aí É você que vai comandar Diga amor Diga belê Diga amor Diga ela As vezes na vida de alguém, o amor demora a chegar, mas não se preocupe ao bebê.